Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? A instância de hoje vai falar a respeito de um tema que eu particularmente gosto bastante, embora infelizmente a gente não tenha nem de longe tantas informações quanto eu gostaria que tivéssemos sobre o caso. Hoje nós vamos falar a respeito das místicas e famosas nove viagens de Lord Corlys Velaryon ao Oriente e sobre sua tradição naval de forma geral, que é um assunto sempre legal, muito interessante e tal. Talvez venha a figurar como o assunto principal de uma série derivada de Game of Thrones que venha por aí se a HBO decidir seguir adiante com o projeto, não é verdade? O vídeo não vai conter grandes spoilers, porque eu vou falar apenas a respeito da vida pregressa de Lord Corlys, então podem assistir esse vídeo sem grandes preocupações. E peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir diretamente com o meu trabalho através do Pix, do Botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e as explicações feitas, vamos começar a falar a respeito das viagens do Serpente Marinha. Lord Corlys Velaryon foi sem sombra de dúvidas um dos personagens mais importantes e, ao mesmo tempo, mais interessantes de seu período histórico, sendo um dos protagonistas principais da Dança dos Dragões e, por consequência, de House of the Dragon também, servindo como o supremo comandante naval das Forças Negras na guerra e sobrevivendo a ela para auxiliar no início do governo do filho da Rainha Rhaenyra, que subiria ao poder como Aegon III. Tendo sido treinado nas artes navais desde tenra idade, como convinha todo membro da Casa Velaryon desde sempre, Corlys era um exímio comandante e um grande marinheiro, além de ser um veterano da luta nos degraus, quando ele e o príncipe Daemon haviam lutado para criar para si mesmos uma espécie de novo reino em meio às ilhas do Mar Estreito, e ali, Corlys e suas tripulações angariaram bastante experiência de combate. No entanto, a experiência na navegação em si já havia vindo para Lord Corlys em grande estilo, pois seguindo mais uma das tradições de sua casa, ele havia participado de algumas espetaculares viagens aos mais distantes rincões do mundo conhecido, e até lugares que são quase inimagináveis para a maioria dos Westeros. E por conta dessa grande aventura, o vídeo de hoje será inteiramente dedicado a cobrir tudo o que se sabe com certeza sobre as nove viagens que Lord Corlys fez ao norte, ao sul e ao extremo oriente do mundo. Não se sabe ao certo o que motivou Lord Corlys a partir para suas viagens, para além da tradição naval de sua casa, mas ainda assim temos uma boa compreensão dos fatos ocorridos durante essas expedições, graças ao texto intitulado como As Nove Viagens, de autoria de Mestre Mathis, que descreve as nove expedições do Serpente Marinha em detalhes, a bordo de seu mais famoso navio, conhecido justamente como Serpente Marinha, com o qual Lord Corlys explorou alguns dos mais distantes rincões do mundo. No entanto, o uso desse termo exploração deve ser feito de maneira cuidadosa aqui, pois uma coisa sobre suas expedições era fato. Elas não eram viagens propriamente de exploração, como alguns ainda podem imaginar, mas pelo contrário, eram principalmente expedições feitas para propósitos de conhecimento e, sobretudo, de comércio, por rotas já previamente conhecidas e mapeadas, ainda que pouco percorridas por Westeros anteriormente, conforme veremos melhor mais adiante. Corlys já havia empreendido algumas viagens relevantes a quanto do início de sua maior aventura, como, por exemplo, circundar o continente do Poente e visitar os portos de Vila Velha, Lannisporto e Fidalporto, na costa oeste de Westeros, além de percorrer também as águas de locais como Lys, Pentos e Myr. Mais tarde, a bordo de um navio chamado Donzela de Verão, ele partiu mais para sul, velejando pelo Mar do Verão até a Grande Cidade de Volantes e, depois, em direção ao arquipélago exótico das Ilhas do Verão, uma viagem que poucos homens dos Sete Reinos faziam. Ainda mais adiante, ele capituneou outro navio, o Lobo de Gelo, e com ele, velejou na direção oposta, em sentido norte, para visitar a Cidade Livre de Braavos, a Fortaleza de Atalaia Leste do Mar, na Muralha, as Ruínas de Durolar, já para além da Muralha, a Cidade de Lorath e, finalmente, o misterioso Porto de Iban, capital do Reino Homônimo, a Morada dos Homens Peludos. Corlys também aproveitou a deixe e decidiu se aventurar ainda mais, conduzindo o Lobo de Gelo bem mais a norte, inclusive passando Durolar, apenas para tentar determinar o que existia para cima das terras e águas já mapeadas ali, e talvez localizar a suposta rota marítima que circundaria Westeros pelo norte, conectando o Mar Tremente ao Mar do Poente, mas foi incapaz de encontrá-la, se é que ela realmente existe, pois os ventos poderosos, o frio intenso, os gigantescos blocos de gelo da região e as águas bravias eventualmente o forçaram a dar meia volta, frustrado. Depois dessas experiências de viagens, Corlys se sentia tentado a ir ainda mais longe do que a estivera antes, e por isso, de volta à Deriva Marca, ele próprio desenhou e construiu um novo navio, que foi batizado como Serpente Marinha, uma embarcação poderosa, de casco espesso e grandes velas, com a qual ele pretendia superar seus próprios limites e ver as maravilhas e os terrores do Grande Oriente, um local em que quase nenhum Westeros já estivera pessoalmente. Infelizmente, nós não possuímos os detalhes sobre todas as nove viagens que o Lorde empreenderia a bordo de seu navio novo, mas vamos analisar aquilo que temos com certeza, para nos admirarmos com a tenacidade e a ousadia do Senhor das Marés. Durante sua primeira viagem em direção ao Oriente, Lorde Corlys velejou pela costa sul de Essos, através das águas do Mar do Verão uma vez mais, passando por volantes e contornando a sinistra península arruinada de Valiria, passando também pela Baía dos Escravos e atingindo finalmente a lendária cidade de Carth e seus portões de Jade, a abertura que permitiu o acesso ao Mar de Jade, um dos locais mais místicos e ricos em todo o mundo conhecido. Ele passou por Carth e adentrou os portões, onde visitou o território do Império Dourado de Yi-Ti, presumivelmente esteve na grande cidade de Yin, a capital do Império, e também visitou a ilha de Lang, um pouco mais a leste. Lá, ele encheu seus porões com especiarias e produtos exóticos como belas sedas, além de muitos artefatos feitos a partir de Jade, algo adequado quando consideramos onde ele se encontrava. E ao retornar, a carga que ele trazia consigo simplesmente dobrou a fortuna da casa Velaryon do dia para a noite. Tamanho era o valor comercial dos itens que ele havia adquirido no Oriente. A segunda viagem de Corlys ao Oriente, que se deu pouco após o fim da primeira, o levou ainda mais adiante, dessa vez aportando no misterioso e temido porto de Ashrai da Sombra, um local soturno e terrível de acordo com as lendas que circulavam sobre ele. E ali, segundo o relato de Mathers, o Lorde perdeu seu amor e metade de sua tripulação. Também ficou registrado que o Lorde avistou, durante suas andanças pelo porto da cidade, um estranho navio atracado, em estado lamentável de manutenção. E segundo a impressão de Corlys, aquele poderia ser nada menos do que o afamado Caçador do Sol. A embarcação usada por Elissa Farman, uma aventureira ocidental que vivera anos antes, para navegar em direção ao Sol Poente, objetando descobrir o que existia para lá do mar do Poente. Se Lorde Corlys estivesse certo em sua impressão e aquele fosse de fato o Caçador do Sol, isto seria uma prova inequívoca de que o mundo é de fato redondo, e que Elissa teria conseguido navegar tão longe que o oeste havia se convertido em leste, e ela chegar a Ashrai pelo sentido inverso ao que Corlys havia usado. Algo realmente fascinante de se pensar. De todo modo, apesar do prejuízo de perder boa parte de seus homens, Corlys conseguiu retornar a salvo da segunda viagem, e logo começou a planejar sua terceira, dessa vez bem mais a norte. Elissa Arpoud Derivamark navegou em direção a norte pelo Mar Estreito, dobrando o limite noroeste de Essos e adentrando o Mar Tremente uma vez mais, mas dessa vez ele navegou até mais longe do que Iban, passando também pelo local em que as Montanhas dos Ossos tocavam o Mar Tremente, e atingindo o arquipélago das Mil Ilhas, que já se encontrava no limite do território já mapeado, tornando-se comprovadamente no primeiro Westeros se assingrar aquelas águas. Lord Corlys também aproveitou a deixa para visitar Ngai, a capital do diminuto reino de Nefer, que vinha sendo castigado por sucessivas incursões dos selvagens de Jogosnai, e esteve também na densa florestada e rústica Mossovi, território que marcava o fim das terras já mapeadas a nordeste de Essos. Infelizmente para nós, os detalhes sobre as viagens de números 4, 5, 6, 7 e 8 não são conhecidos, e George Martin nunca demonstrou interesse em escrevê-los de forma mais explícita, de modo que podemos apenas conjecturar e imaginar para quais locais fantásticos Lord Corlys teria viajado então, e que maravilha se testemunhou. A nona e última das viagens ao oriente o levou de volta ao porto de Carth, mas dessa vez, o Lord estava disposto a repetir o sucesso de sua viagem anterior, mas em uma escala ainda muito maior, por objetivos puramente financeiros. Ele havia enchido o porão de seu navio com ouro, que usou em Carth para comprar outras 20 embarcações, e então abarrotá-las de especiarias, sedas e até mesmo elefantes, produtos muito exóticos que ele esperava revender a altos preços de volta ao Ocidente. O motivo pelo qual Lord Corlys havia adquirido tantos navios era que, sendo ele um comandante naval experiente, compreendia a periculosidade de uma viagem por mar tão longa como aquela, e sabia que existia uma real possibilidade de que alguns daqueles navios jamais atingissem seu destino, de modo que, tendo vários em sua frota, alguns deles com toda a certeza chegariam ao Westeros, e os lucros vindos da venda de seus produtos poderiam mais do que compensar as perdas eventuais, custeando toda a expedição e trazendo ainda mais riquezas para sua casa. Dito e feito, apenas 14 dos 21 navios da frota de Corlys atingiram Derivamark ao final de sua longa viagem de retorno, e todos os seus elefantes morreram durante a longa travessia dos mares. Mas ainda assim, a riqueza trazida pelos produtos que ele trouxera consigo tornaram o Lord mais rico em toda a Westeros por uma boa margem, superando até mesmo os Senhores de Rochê do Casterly, da Casa Lannister, mesmo apesar de todas as suas vastas reservas de ouro e outros metais preciosos. A Casa Velaryon se encontrava então no auge de seu poder e riqueza, e como forma de celebrar e enaltecer esse fato, Lord Corlys tomou o nome de seu principal navio como seu apelido daria em diante, passando a ser conhecido como O Serpente Marinha, e tornando-se uma das maiores forças a se ter em conta no contexto dos Sete Reinos pelos Anos Vindouros, até sua morte no sexto dia da terceira lua do ano de 132 após a conquista, aos 79 anos de idade, depois de ter vivido o que foi sem sombra de dúvidas uma das vidas mais espetaculares em toda a história dos reinos. E aí está, essa foi a minha análise e o meu apanhado das viagens de Corlys Velaryon e de tudo que se sabe sobre elas, as viagens famosas ao Oriente e as outras tantas que ele fez ao longo da vida porque ele foi um prolífico navegante. O que vocês acham desse assunto? O que vocês acham das viagens, das coisas que ele viu e até das marcas que ele alcançou, como por exemplo, sendo o primeiro Westeros a atingir as mil ilhas? Comentem aqui embaixo as suas impressões e o espaço dos comentários, como sempre, é de vocês. Eu agradeço pela audiência, pela paciência e pelo interesse de sempre naquilo que eu faço. Peço a todos mais uma vez que curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem e considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei. Além de dar uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço que deem uma olhada no primeiro comentário fixado e na descrição o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados a ciências humanas com essa mesma pegada e esse mesmo roteiro. Se você gosta do meu trampo ou gosta desse tipo de assunto, vale a pena se inscrever por lá. Agradeço a todos mais uma vez pela audiência e verei a todos novamente dentro de alguns dias no próximo vídeo aqui do MGF ou então lá na Omni. Demorou? Grande abraço a todos e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri